E aí? De olhar e não querer é impossível Porque de todas as mulheres que encontrei Você é a única por quem me apaixonei Quantas vezes os teus olhos me diziam Mesmo você reclamando eles queiriam O meu carinho e o meu cuidado com você Por saber que eu sempre te amei Vou te amar, não era a intenção de chatear E como essa obsessão É só preocupação